Força Azul Aromoterapia, aqui é Dominique Góes e vamos falar um pouco sobre a história da aromoterapia. A aromoterapia começou há muito tempo atrás e os olhos essenciais podem ser observados nas principais civilizações antigas, desde os primórdios da humanidade. A arte de curar sempre foi desempenhada pelas plantas aromáticas. Por tentativa e erro, os nossos ancestrais aprenderam no seu dia a dia, vendo e observando animais ingerirem raízes, frutos e folhas, onde os sintomas de suas doenças diminuíam, curavam ou tinham pouco efeito. Muito legal isso daí! Conhecimentos esses que foram passados para gerações futuras e até os dias atuais. Ao queimar galhos e folhas, observaram efeitos interessantes onde se podiam curar sintomas, aumentar outros e etc. Tantas coisas que o ser humano descobre por si só. Este princípio até hoje é utilizado nos templos e em rituais, onde é feita a queima de incensos nos altares das divindades. No ano de 1920, René Gattefosset, químico francês, fez experiências com óleos essenciais e descobriu seu grande potencial de cura. Ao queimar o braço, ele descobriu que a lavanda poderia curar a sua ferida e foi isso mesmo que aconteceu. Bem legal isso! Ele fez uso do termo aromaterapia em um artigo científico em 1928. O Dr. Jean Valnet seguiu os passos de René e tratou de soldados na Primeira Guerra Mundial. Tratou com sucesso pacientes psiquiátricos também. Marguerite Mauri trabalhou com revitalização terapêutica no campo da beleza. Ela realmente introduziu a questão da beleza para nós aqui, na atualidade. A partir de 1960, combinando óleos essenciais com técnicas de massagem, a aromaterapia foi considerada como arte de cura. Sendo uma disciplina holística e complementar, a aromaterapia é um tratamento de saúde. A principal técnica, a massagem corporal completa, vai utilizar óleos essenciais em óleo carreador. Quis trazer essa história para vocês, bem resumida. É muito interessante isso. Um grande abraço, paz e luz e até o próximo vídeo.